Ele não saiu de pé, Ele não vai nos deixar Sempre foi assim e sempre será Eu quero o ar, hoje eu só quero a graça Eu vou, a Jesus quer roubar, a Jesus quer adorar Sempre foi assim e sempre será Ele não saiu de pé, Ele não vai nos deixar Sempre foi assim e sempre será Eu quero o ar, hoje eu só quero a graça Sempre foi assim e sempre será Ele não saiu de pé, Ele não vai nos deixar Sempre foi assim e sempre será Eu quero o ar, hoje eu só quero a graça Oh, 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 oh Você não vai nos deixar, oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuida Sempre foi assim e sempre será Ele não saiu de pé, Ele não vai me deixar Sempre foi assim e sempre será Eu quero roubar, hoje eu só quero agradecer Não vai desistir, não vai cuidar Oh, 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 oh Hoje eu vou roubar, hoje eu só vou roubar Oh, 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 oh A gente será roubar, a gente será roubar A gente será roubar, hoje eu só vou roubar A gente será roubar, hoje eu só vou roubar A gente será roubar, hoje eu só vou roubar A gente será roubar, hoje eu só vou roubar